Olá pessoas, tudo certinho? Meu nome é Rúbia e hoje eu vou trazer pra vocês resenhas de produtos, né? De Eudora da linha Nina Secrets, que eu tinha comprado, mostrei pra vocês a comprinha que eu fiz no site de Eudora, né? Porque tinha Black Friday. Eu tentei me segurar, gente, eu juro, eu juro que eu tentei me segurar. E olha que essas compras já estão no meu carrinho, ó! Eu nem sabia que eu ainda tinha cadastro de revendedora, porque há milhões de anos atrás eu vendi Eudora. Sim, gente! E daí, pelo aplicativo da Eudora, eu tava lá vendo o que eu queria pegar e tudo, né? Os produtos, eles acabam saindo mais baratos. Só que pra revendedora, eu achei absurdo que eles não liberam, assim, tipo, pra você parcelar e mais vezes as compras, sabe? É muito pouco, é cinco vezes, dependendo do que você for comprar pra repor, eu achei baixo. Pode ser também que meu cadastro tá desatualizado, né, gente? Então, como eu falei, ele tá lá ainda ativo, ativo e inativo, e eu achei estranho. Então, eu pensei, ai, quer saber, eu vou comprar pelo site, dez vezes sem juros. Demorou um pouco pra chegar, tá, gente? Mas chegou tudo ok, tem esse vídeo aqui que eu vou colocar pra vocês, tá? E agora nós vamos, né, testar. Assim, não vai dar pra testar tudo, porque eu comprei da Nina Secret duas bases, então eu vou escolher uma aqui, que eu já usei, que eu sei que ela é boa, até fiz uns testes no punho, vou colocar pra vocês. Gente, eu passei a noite, fiz o teste da Bruma, questão alérgica, né, vai que dá algum BO, né? Então, assim, fiz esses testes já no pulso pra ter certeza. Gente, eu tô aqui suando com essas luzes ligadas, esse calor, esse calor, eu tô pingando aqui de suor, então vocês não dão bala, tá, gente? Voltando ao que eu tava falando, já fiz alguns testes pra ter certeza se vai dar algum problema ou não. A princípio está tudo ok, tá? Não aconteceu nenhum caso de hidrelergia. Então, simbora, vamos aplicar isso na cara, né? Se não derreter tudo até o final do vídeo. Mas vamos lá. Vamos lá, gente, pra não ficar enrolando, né? Já falei demais já no começo do vídeo, daí vocês se cansam, não têm paciência de assistir. Já estou com a pele super limpa. Não comprei produtos de linha de skincare, mas assim, se a Nina Secret, se quiser se sentir à vontade, quiser me mandar um boxe, né, uma caixinha pra testar, eu fico bem feliz, tá? Mas não, acabei não comprando, tá? Até porque eu tenho muito produto de skincare aqui em casa. Então, assim, eu tô tentando não gastar tanto. Eu tô tentando, juro, tá, gente? Então, produtos de cuidados com a pele, linha de limpeza, hidratantes, protetor, eu acabei não comprando, tá? Eu queria testar mais a parte da maquiagem da Nina Secret, tá? Realizei minha vontade de ter a Bruma, sim, gente, uma Bruma deliciosa, maravilhosa, do Bruma Nutri Fresh, ácido e hialurônico, tá? Ela tem 110ml, ela vem assim, ó, nessa embalagem, eu achei bem grandinha. Tem o lote de validade aqui, ó, impresso na própria embalagem, ela vem na caixinha, tá? Mas a caixinha você já sabe, né? Mas aqui o importante é que as informações de ingredientes, orientações de como utilizar, pra que que ela serve, tá tudo na caixa, né? Não está no produto. E eu acho que hoje em dia a gente não vai guardar a caixa, então eu acho interessante colocar pelo menos um resumo da... pelo menos ingredientes eu acho muito importante ter no produto, tá? E modo de uso que eu acho que é primordial, tá? Só lote validade e sem nada na embalagem. Eles querem fazer uma coisa mais clean, né, gente? Mas eu acho necessário ter no produto em si, tá? Ó, ele é de spray, tá? Pede pra você a distância normal, 30 centímetros. Como eu não tenho nenhum hidratante, eu vou usar a bruma pra hidratar minha pele e vim aí com os outros produtos de maquiagem, tá? Nossa, ela tem um cheiro muito bom, muito bom. Mas não é um cheiro enjoativo, é um cheiro gostoso. Tem aquele cheiro de fundo de rosas que eu amo, tá? Se eu não me engano acho que ela tem também, não, ácido hialurônico. Não sei se ela tem rosa mosqueta também, porque a base, essa base líquida glow aqui, ela tem, tá? Ela tem ácido hialurônico, o que mais que ela tem? Se não me engano ela tem alguma coisa com rosa mosqueta, tá? Ela é uma base mais, como ela promete, uma coisa mais glow, só que ela fica lindíssima na pele, tá? Essa base aqui eu não ia comprar, mas quando eu vi lá eu pensei, Ai gente, eu não vou resistir e vou comprar essa base, tá? Eu dessa vez comprei numa outra cor, tá? Porque eu tinha primeiro comprado na primeira cor e eu achei que ela ficava muito branca pra mim. Eu fico muito fantasma, tá? Então eu peguei a segunda que é a 05, tá aqui em cima a cor, tá? E lote validade também fica aqui. Também não tem nada, tá? Fica tudo na caixinha, as informações principais. Então assim, é aquela coisa, né? Pede pra você chacoalhar bem, porque ela é bem líquida, tá gente? Assim, bem, bem líquida, não é que ela escorre, mas ela é líquida ao ponto de você ter que misturar aqui os componentes pra aplicar no seu rosto, tá? Também, aí esse aqui veio de brinde junto com a minha compra, que é a esponjinha, tá? Eu achei ela bem porosa, eu acho que ela aumentou pra caramba, gostei do recorte dela aqui. Muito macia, tá? Ela tá úmida aqui. Gente, ela cresceu demais. Só que eu não sei se essa porosidade dela é bom pra fazer a aplicação aqui da base. Então nós vamos saber isso agora, tá gente? Vou vim com a base. Gente, vai ficar um vídeo grande, tá? Porque é muita coisa pra testar. Como eu falei... Ai gente, essa base, essa base é maravilhosa. Tem um vídeo mais antigo de eu falando das bases que são ótimas pra pele madura. E claro, essa base tava ali, tá gente? Eu prefiro essa base aqui do que a da Bruna Tavares, tá? Podem me julgar, podem me julgar, mas eu amo essa base da Nina Secrets. Nossa, bem macio a esponja. Ó, ela dá esse efeito assim que, tipo, você vê o fundo da sua pele. Mas se você quiser, você pode construir camada, pode passar corretivo, que não tem problema, tá? É uma base que você pode usar profissionalmente, tá? Porque ela tem um acabamento muito bonito, tá? Eu acho que... Até que a cor não ficou... Assim, ela vai ficar mais amarelada, tá gente? Só que agora, como é verão aqui, primavera, verão, e a gente fica um pouco mais queimadinha de sol, vai dar, tá? Talvez no inverno, que daí a gente fica mais desbotada, ela vai ficar um pouco mais escura. Mas agora, a princípio tá ok, tô gostando. Nossa, mas ela tem o acabamento assim, ó, ela fica esse fundo de glow, mas fica muito lindo, tá? Mas ela é muito bonita, muito linda. Vou aplicar mais um pouquinho aqui, assim, ó. Eu peguei... Eu não peguei corretivo da Nina, tá? Que eu achei o corretivo caro, sou bem sincera em dizer, né? Que vocês sabem, eu falo aqui de boas. Achei caro, vem pouco. Então, eu vou usar o corretivo que eu tenho aqui. Hoje eu vou usar esse da Power Stay. Essa cor aqui é 115Q, que é o mais clarinho. Que daí já vou aproveitar pra fazer uma iluminação. Porque assim, como eu fiquei com medo dessa base ficar muito escura na minha pele, ó, deu um pouquinho de... Mas pouca coisa, tá, gente? Tem gente, tem maquiador que gosta de usar uma base, um ou dois tons mais escuro que a pele da cliente, né? Eu não sou muito fã disso, tá? Não gosto. Eu gosto de tentar acertar a cor da cor que é da cliente, tá? Por isso que eu faço muita mistura quando eu faço maquiagem profissional. Mas dá pra usar, ó, gente. Dá uma leve diferença. Eu acho que vocês estão conseguindo ver. Mas tá de boa, tá? Assim, a esponja, ela é boa. Só achei que ela deu uma boa sugada no produto. Porque como essa base aqui, ela é mais leve, ela é mais glow, mais líquida, eu acho que ela acabou sugando um pouquinho de produto. Mas ela é boa, bem macia. Como eu falei, eu vou passar só um pouquinho de corretivo só pra não ficar tão... Esse fundo amarelado. Só nesses pontos aqui, só pra dar uma... Clareada. Mas esse formato dela aqui é muito bom, tá, gente? Gostei. Pega bem os cantinhos. Gostei bastante. Pronto, gente. É isso, tá? De pele é isso. Aí eu tenho esse pincel multifuncional aqui. Que seria com aquela paleta, na verdade, quando foi lançada aquela de quatro tons. Que é pra contorno e coisa. Só que daí, a gente teve o lançamento da Nina, que é a paleta orange. Só que assim, eu tenho muito paleta que tem aqueles tons mais alaranjados, mais amarronzados, né? Ela era linda, era linda aquela paleta. Só que eu sou de uma coisa mais multifuncional. Eu gosto de coisa que eu posso ver aqui, que eu posso construir um delineado, um contorno, um blush. Então, eu acho que essa paleta aqui da Purple, né? Purple Secrets. Eu acho que ela é mais perfeita nesse quesito, tá? A pigmentação dessa bichinha aqui... Né? Não tem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vim com esse pincel multifuncional, com essa paleta multifuncional. E vou aproveitar desse tom de marrom e desse rosa, pra fazer contorno e blush, tá? E daí, não temos iluminador. Eu vou tentar usar esse iluminador, esse tom aqui mais rosado aqui. Se vai dar certo? Não sabemos, tá? Mas eu vou tentar, porque eu sou dessas, né? Esfarela, tá normal. Ó, esfarela até bastante. Esse aqui é o tom de marrom pra fazer o contorno. Ele é um tom um pouco mais frio, né? Não sou muito fã, assim, de um contorno muito frio. Mas... E assim, ó, pincel menor, né? Então, ele vai concentrar mais a cor aqui do... Mas eu acho que vai dar, tá? Vai ficar um contorno mesmo, né? Mas, como eu falei, eu prefiro... Tons mais quentes, sabe? Mais bronzer mesmo. Espero que não tenha manchado. Eu tô aprendendo a lidar com esse pincel, gente. É a primeira vez que eu tô usando. Como ele é menor, que normalmente os pincéis que eu uso pra dar aquela esfumadona... Ele concentra mais produto. Então, eu tô tentando equilibrar aqui pra mostrar pra vocês. Mas, ó, dá super pra usar. Ele dá uma concentrada a mais. Mas fica bonito, tá? Gente, gostei, tá? Agora com esse mesmo pincel, eu só vou limpar aqui no meu paninho. Vou vir com aquele tom de rosa que eu mostrei pra vocês, que tem na paleta. E vou, claro, fazer o blush, né? Aí eu já vou subir ali com o contorno. Ai, lindíssimo. Ele parece muito aquele blush da Abelha Rainha. É maravilhoso. Que eu gostei. Só que aquele lá ainda é um pouquinho mais claro. Esse aqui, ele é aquele rosa um pouquinho mais aberto, sabe? Mas também é lindíssimo. Ó, gente. Eu gosto de paleta assim, gente. Só que assim, né? Ela fala ser uma paleta purple. Eu acho que por ser uma paleta purple, ela tinha que ter uma questão ali do roxo, né? Mas, tudo bem. É uma paleta lindíssima. Agora, eu vou me ousar, né? Vou pegar aquele tom de mais rosê, assim, que tem aqui. É um rosê roxo. E vou tentar... Ai, tô jogando aqui em cima da minha esponja. Depois eu quero usar e não consigo. Vou tentar aplicar aqui, ó. Dá, menina. Que lindo. Vai ficar um pouco forte? Vai. Mas eu ainda vou passar o pó. Daí vai tirar um pouco, assim, desse excesso, né? Vou tentar com aquele tom meio prata. Vamos ver como é que fica de iluminador. É que ele tem umas partículas um pouco meio grossinhas. Não sei se vocês conseguem ver. E o meu medo é que fique muito glitterinado. Ele vai ficar um pouco exagerado. Vamos deixar assim. Ó, eu passei um pouco aqui. Mas ele acaba dando meio um glitter, assim. Mas dá pra usar, tá, gente? Pega pouquinho, esfuma bem que dá tudo certo. Ó, lindíssimo. Normalmente eu sempre esfumo tudo meio junto. Por causa das minhas linhas, né, gente? Eu não quero subir muito aqui pra não marcar mais ainda. Então, normalmente eu faço mais aqui embaixo, tá? O certo, né? É a gente esfumar essa área aqui, né? Iluminar bem essa área aqui. Só que se você tem muita linha aqui nesse ponto aqui, vai ficar muito... Né? Então, vamos manter a cautela, né? Gente, amei, tá? Agora, eu vou passar... Não comprei aquele pozinho que vem naquele pincelzinho. Porque eu achei um absurdo de caro também, tá? E eu achei muito pouco produto. 3,5 gramas, gente. Normalmente um pó... Esse aqui vem 15 da Fenza. Então, vai durar muito tempo, tá? Eu vou usar esse pó facial translúcido aqui, ó. Da Fenza é maravilhoso, tá? Tem embalagem nova. Vou aplicar em todo o meu rosto. Vou usar esponja pra fazer a aplicação, né? Deixa eu só tirar aqui os excessos dos cantinhos aqui. E já vou vir aplicando. Na minha sobrancelha, eu até poderia usar esse tom de marrom. Ia ficar bem bacana aqui. Mas eu tô com um produtinho pra testar, que eu quero fazer um vídeo pra vocês. Então, eu vou voltar já com a sobrancelha pronta. Porque daí a gente já vai pros olhos, tá, gente? Então, eu não vou... Não vou me atentar aqui. Mas eu acredito que dê pra usar. Qualquer coisa, eu faço um outro vídeo, uma outra maquiagem. Utilizando ele como... Pra sobrancelha, tá? Porque ele tem um tom muito bacana. E que eu acredito que dê pra usar super, tá? Pronto, gente. Sobrancelhas feitas. Pele finalizada. Apliquei o pó, tá? Espalhei com esse pincel multifuncional. Amei. Gostei bastante. Você tem que saber trabalhar com ele. Você tem que se adaptar com ele. Como eu falei, eu sou acostumada com pincelzão. Né? Então, assim, ele é um pouco menor. Um pouco não. Ele é bem menor. Comparado com os pincéis que eu utilizo, né, gente? Mas ele é muito macio. Ele espalha super bem. Ele esfuma muito bem. Então, ele é bem multifuncional mesmo. Deu pra aplicar o blush, o contorno. Finalizar o pó. O pó solto que eu usei. Então, assim, gostei muito desse pincel aqui. Achei bem bacana, tá? Vamos à paleta, então, né, gente? Ó, minha pele. Como eu falei pra vocês, eu já selei. Nem vou me dar o trabalho de passar corretivo, nada. Já vou carcar aqui. E já vou também aproveitar pra mostrar o motivo da minha compra. Que era, né? Esses pincéis lindos, maravilhosos. Gente, olha isso aqui. Dá até dó de usar. Eu tô esperando até agora pra usar esses pincéis. Porque eu não usei ainda. Vocês podem acreditar. Tá? Achei muito bacana a proposta de vários pincéis de detalhes, de olhos, né? Só acho que aqui nessa proposta aqui, gente, talvez esse pincel não precisava ser tão grande. Tá? Que normalmente, assim, por pesquisas feitas, 80% da população tem pálpebra caída, pálpebra gordinha. Então, assim, pincel muito grandão é ruim de esfumar, tá, gente? Eu acho mais bacana ter um pincelzinho menor, que daí você vai ali trabalhando, vai construindo aquela sombra. Mas, no mais, tá lindíssimo essa coleção. Tá perfeita, maravilhosa. Tanto que tava fora, né? Tava fora de estoque e não tinha. Eu tive que esperar voltar pra daí poder fazer a compra, porque não tinha mais, gente. Acabou, acabou. E agora parece que voltou de novo, tá? Mas eu achei lindíssimos, tá? Então, vamos lá. Vou pegar esse pincelzinho bem fofão, bem gordão. Vou pegar aquele tom de marrom, basicão, pra gente fazer um fundo desse olho aqui. Como eu falei, né, ó. Esfuma. Eu vou até tirar o excesso aqui. Vou fazer um olho e depois eu faço outro, né, gente? Naquele método, né? As cerdas não são tão macias, tá, gente? Pensei que tinha um fiapinho solto aí. Não achei tão macio assim. Mas são confortáveis, ó. Agora eu vou vim com um tom de rosa, com esse marrom. Tirar o excesso. Vou esfumar aqui entre meio. Não vou conseguir usar todas as cores, né, gente? Mas, assim, vou vir agora com aquele outro pincel um pouquinho menor, o segundo, também, de esfumar, tá? Vou vir com o tom de roxo, que é o roxo da paleta, né? O mate. Vou aplicar aqui, ó. Não tô, assim, tipo... Não passei corretivo, né, gente? Então, assim... Tá pigmentado. Vou vir com esse mesmo pincel. Vou pegar mais um pouco daquele marrom. Vou tentar colocar mais no cantinho. Trocar de pincel, vou vir com esse aqui de... Dá pra aplicar corretivo, dá pra aplicar sombra com ele, né? Ele é bem fofão, assim, ele é um corte mais reto. Também dá pra aqui embaixo fazer uma aplicação, tá? Ele é um pouquinho grande pra isso. Mas você pode aplicar outras sombras, né? Agora eu vou vir com aquele tom de roxo brilhoso, né? Que tá acima daquele outro roxo. E vou passar aqui. O certo é passar com os dedos, né, gente? Que a pigmentação vem. Mas como eu quero testar o pincel... Ó, fica bacana, mas não tem como aplicar com os dedos, tá? Eu vou aplicar esse, depois eu venho com o dedo pra vocês verem a diferença. Agora vocês vão ver com o dedo. Que é totalmente diferente. Nada como o dedo, né, gente? Nada como o dedo. Faz esse pincel. Esse aqui que eu tava usando, tá? E vou vir com um tom... Eu ia usar aquele tom meio clarinho, mas acho que eu vou de dourado, tá, gente? Vou com esse dourado meio acobreado aqui no canto. Porque não mostra a potência dessa sombra, né, gente? Ó, aí sim, hein? Aí, eu vou vir com esse pincelzinho de detalhe. Vou vir com o marrom. Tirei o excesso. Eu vou dar uma leve esfumada aqui, ó, com esse marrom que eu usei lá em cima, que eu esfumei com outro pincel. Vou fazer essa base aqui embaixo. Aí, eu vou vir com um pouquinho do preto. Vou tentar aqui na linha d'água, tentar não enfiar o preto lá dentro do meu... Do meu olho, porque isso é bem desconfortável, a sombra dentro do olho. Aí, com esse pincelzinho aqui, eu vou vir com mais um pouco de preto. Vou tirar o excesso e vou fazer um pouquinho nesse cantinho aqui. E daí, com esse pincel chanfrado, com a sombra preta e a bruma, que eu não tô achando aqui, peraí, bruma... Vou fazer um delineado, né? Porque já que a gente tem um pincel aqui chanfrado, a gente já vai fazer um, né? Ó, umedeci ele, vou tirar o excesso. Vou pegar a sombra preta. Vou ter que pegar o espelho, tá, gente? Espero não tá... E vou fazer um delineado aqui, né? Pra gente ver como é que se comporta. Ele é um pincel grande pra fazer delineado, tá, gente? Não vou fazer delineado gatinho, gente. Eu vou tentar fazer um delineado aqui, engrossar esse canto. Sabe aquele delineado infinito? É maravilhoso pra pálpebra caída, tá, gente? Aí, eu vou voltar com esse pincelzinho aqui menor. Vou pegar o marrom. E eu vou pegar o preto. Depois, eu vou pegar um pincel maior, só pra dar uma esfumadinha aqui nesse canto, pra não ficar marcado. Vou pegar esse aqui, ó. E vou pegar um pouquinho de roxo. Vou esfumar o preto com o roxo. Aí, eu vou voltar com aquele pincelzão grandão. Mais um pouco de marrom. Eu vou esfumar aqui por cima, só pra dar um acabamento, gente, ó. Belíssimo. Vou fazer o outro olho. Vou passar máscara de cílios. Vou botar cílios postiços. E de batom, eu comprei também um batom pra testar da Nina, tá? Essa cor aqui, se eu não me engano, é uma cor nova da linha dela. É o Terracota Orquídea. Se vai combinar com essa make, não sabemos. Mas é a cor que eu tenho aqui pra testar com vocês, né? Então, eu vou fazer a aplicação dele, fazer o outro olho, como eu falei pra vocês. E trago o resultado final da maquiagem e minhas considerações. Gente, voltei aqui com a maquiagem prontocinha, tá? O maior do rolê. Tem barulho... Ai, caiu o pincel aqui. Tem barulho de fundo da minha airfryer que tá fazendo umas batacinhas pra mim comer agora na hora do almoço, tá, gente? Normalmente é o horário que eu gravo, né? Perto do almoço. E está aqui a make pronta. Acho que a cola ainda nem terminou de secar, tá? Vocês veem umas coisas meio branquinhas aqui. Ainda é a cola, talvez, secando, tá? E é isso, gente. Eu tô falando rapidinho porque está acabando a bateria da minha câmera. Então, eu tenho que, né, agilizar o negócio aqui pra vocês, tá? Gente, eu amei tudo, tudo, tudo. Como eu falei pra vocês, só algumas considerações que eu tenho que colocar aqui, que eu tenho que pontuar pra vocês. Que é as informações dos produtos. Eu acho bacana que deveria ter na embalagem do produto, sabe? Principalmente composição, ingrediente dos produtos, o modo de uso. Eu acho que isso tem que ficar anexo no produto, na embalagem, tá? Então, uma dica aí pras criadores de marca. Eu acho muito bacana ter no produto, tá? Que é uma informação válida. Porque a caixa você não vai guardar, minha amiga. Até guarda. Mas a maioria não guarda. Vai pro lixo e a minha vai pro lixo, tá? Então, é isso, tá? Gente, a esponjinha eu gostei. Mas eu achei ela um pouco porosa demais. Eu achei que ela absorveu muito da base, por a base já ter esse acabamento mais... Ela é muito macia, ela é confortável, ela espalha muito bem, tá? Gostei do acabamento dela. Mas eu acho que ela deveria... Como é que eu posso dizer? Ela não deveria ser tão porosinha, assim. Eu acho que ela absorve muito do produto sendo dessa forma, tá? Mas, no mais, ela espalhou muito bem. Ela é muito macia, ela é confortável de aplicar os produtos, sabe? Então, você pode fazer uma maquiagem totalmente com a esponjinha. Que eu acho super bacana. Até gosto muito de aplicar pó com esponjinha. Espalhar a base pra dar aquele acabamento bonito na pele. Muito boa, mas eu só achei que ela absorveu um pouco a mais de produto. Comparado com as outras esponjas que normalmente eu uso, tá? Mas ela é boa, sim, tá? Os pincéis gostei bastante. Muito bons. Assim, não são tão macios quanto outros pincéis. Por exemplo, o Macrylan, que eu tenho bastante. Os próprios da China em si, né? Eu acho que quando você pega a sombra... Aqui eu acho que não vai dar pra ver, gente. Ah, dá pra ver sim. Ó, quando você pega a sombra, ele parece que dá uma texturizada, uma marcada, sabe? Parece que ele é meio durinho. Mas ele não chega a ser durinho na hora de você espalhar na pele, não te incomoda. Mas você não percebe que é tão macio quanto outros pincéis. Mas por um kit desse, gente, que tava super barato, vem quantos pincéis? Um, dois... Vem cinco pincéis, saiu muito barato, tá? Então, assim, é válido, é bacana pra você usar e pra fazer as suas aplicações e coisa. Esse multifuncional também gostei bastante. Eu sou mais adepta de pincéis maiores pra esse tipo de contorno, de blush, iluminador, né? Talvez pra aplicar iluminador ele seja bem bacana, porque ele fica bem específico. O blush que você quer, né? Fazer uma marcaçãozinha ali. Agora, pra contorno e coisa, eu ainda prefiro pincelzão, gente. Eu sou do pincelzão e não consigo... Talvez eu teria que me adaptar com esse produto pra daí tá aplicando, tá? Mas aplicar pó, por exemplo, nessas regiões aqui que a gente tem mais linhas, né? Nas próprias linhas, pra espalhar bem o pó e não marcar, ele é muito bacana, ele é muito bom, tá? Esse batom parece que você nem passou batom nos lábios. Ele é muito fininho, muito fininho. Nossa, eu nunca vi um batom dos batons que eu já usei. Acho que tão fino quanto esse da Nina, os da Ruby Rose, tá? Normalmente os batons líquidos deles também é bem fininho, nesse tipo de textura aqui, né? Então ele é muito fácil de aplicar, ele é muito líquido. Você consegue espalhar, ele seca rápido. É uma coisa de louco, a cor é lindíssima. Eu fiquei com medo de não combinar, mas eu acho que é uma cor bem coringa também, que dá pra usar com vários tons de make, tá? Eu acho que combinou super, gostei muito do batom. Acredito que tem uma longa duração, que é a primeira vez que eu tô aplicando, então não sei, né, gente? Eu queria ficar com essa maquiagem, mas eu vou ter que daqui a pouco correr, eu tenho que ir pro salão e hoje o dia vai ser longo. Então eu não vou conseguir ficar com ela pra testar a questão de duração e coisa. Mas eu acredito que dure, tá, gente? Aqui parece que acumula um pouco do pó translúcido, aqui tá meio esbranquiçado. Mas assim, gostei muito dos produtos, assim, não tem nenhum produto que eu diga, ah, sei lá, não, né? Só essas observações que eu coloquei aqui pra vocês, que eu acho que seria bacana a marca pensar, né, em trazer, que eu acho que fica mais bacana no produto, sabe? Fica mais coerente, tá? Mas no mais, amei essa paleta. Gente, essa paleta aqui, o que que é isso aqui? É muito bom, é muito bom, ó, dá pra usar blush, contorno, fazer sombras, usar de iluminador, né? Só não dá pra, tem que cuidar, porque como ele é um pigmento mais gliterinadinho, ele tem uns pontinhos de brilho, tem que cuidar pra não ficar muito exagerado. Mas se você gosta do exagerado, né, minha gente? Quem sou eu pra, né, reclamar? Você usa da forma que você achar melhor, né? Mas gostei muito, amei essa base perfeita, né, gente? Eu nem sei se eu tenho resenha no canal testando essa base, nem lembro mais. Se eu tiver, eu vou colocar aqui pra vocês. Mas era isso, gente, tá tudo aprovado, maravilhoso. Eu amei, eu gostei, quero saber de vocês, o que que vocês acharam dessa make, desses produtinhos que eu testei, se você já usou linha Nina Secrets, coloque aqui nos comentários qual sua paleta preferida, qual sua base preferida, seus produtos da linha Dora, da Nina Secrets, que você mais ama, tá bom? Um super beijo! Ah, e claro, não se esquece de dar o seu like, se inscrever nesse canal, tá, gente? Um super beijo e até mais! Tchau, tchau!